O nome dessa música é Moleque de Vila Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar E eu lutei, vários mig disseram que eu nunca ia chegar Duvidei, lembra da ladeira meu? Toda sexta-feira meu melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu, eu Tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto X, canto Pericles, canto Elis Torcedor dos Santos desse pão e sei que eu também quis Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei sem buscar atalho Sem pisar em ninguém, sem roubar também E não sei que hoje meu nome é foda E meu sobrenome é pra caralho Meu Deus olhou pra mim, disse assim Escuta neguim, pega esse caderno e escreve em cada folha até o fim Eu disse senhor, sou tão tímido, sinto mó pavor Só subi no palco, a perna congelou, mas rodei o Brasil CD na mochila foi cinquenta mil Mal em mal, na rodoviária passando mó frio Quem viu, viu? Curitiba meu tesouro foi estouro Vinte e cinco mil, tio DVD de ouro Triunfo bombou, Leandro estourou Michel prosperou, dei valor Só trabalhador, homens de valor Minha cor não me atrapalhou Só me abençoou, quem falou Que era moda hoje, felizmente se calou Vai, vai lá, não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar Você vai transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila Moleque de vila Já fui vaiado, já fui humilhado Já fui atacado, fui xingado Ameaçado, nunca amedrontado Aplaudido, reverenciado Homenageado, premiado pelos homens Por Deus abençoado Aviso o Rony que hoje é nóis Não tem show, tô sem voz Se o Danilo não colar Vou buscar de cross Se o Mar quis chegar Grita o magrão Liga a mó função Tem churrasco sem fiasco Tiro espinha do salão Já cantei com Manobral Pede rock com Elião Com D2, com MV Tenho um abraço no chorão Aprendi a fazer freestyle no busão Hoje é o mesmo freestyle Só que a gente faz no fundo do avião E hoje eu acordei chorando Porque eu me peguei pensando Será que lá de cima Minha véia segue me olhando Será que se me olhando Ela ainda tá me escutando Será que me escutando Ela ainda tá se orgulhando Hoje tanto faz Putaria tá demais Mas ninguém se liga mais Mas ninguém respeita os pais Mas pra mim tanto faz Porque ainda tem racionais Pra quem quer um diferente Tem oriente e raicais Raps nacionais Rostos diferentes Que os mesmos ideais Salve e sabota E todo rap sem lorota Os mano gosta de ir no Twitter Xingar o Projota Mas trai a mulher E não abraça a mãe Faz uma cota Desde os 16 Tô aqui Outra vez Vou sorrir Vou cantar Vou seguir Vou tentar Conseguir Se quer falar mal Fala daí Mas meu público Grita tão alto que Já nem consigo te ouvir Olha lá O altidó com meu nome Me emocionar Não me faz ser menos homem Se o diabo amassa o pão Você morre Ou você come Eu não morri Nem comi Eu fiz amizade com a fome Vai, vai lá Não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar Você vai transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila É uma longa noite Sem você, meu amigo E eu vou te contar Tudo sobre isso Quando eu te ver When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again Damn, who knew All the planes we flew Good things we've been through Then I'll be standing right here Talking to you About another path I know we love to hit the road and laugh But something told me that it wouldn't last Had to switch up Look at things different See the bigger picture Those were the days Hard work forever pays Now I see you in a better place See you in a better place How can we not talk about family When family's all that we got Everything I would do You were standing there by my side And now you gon' be with me For the last ride It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again First you both go out your way And the vibe is feeling strong And when small turn to a friendship A friendship turn to a bond And that bond will never be broken And love will never get lost And when brotherhood come first And the line will never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is where we reach So remember me when I'm gone Remember me when I'm gone How can we not talk about family When family's all that we got Everything I would do You were standing there by my side And now you gon' be with me For the last ride Let the light guide your way Yeah Hold every memory as you go And every road you take Will always lead you home Oh, oh It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.